Por que? Não adianta eu falar da Jaqueline que deu certo nas organizações se eu não falar de Deus e do meu marido. Esqueçam minhas irmãs, mulher independente na Europa, que não casa, que se mantém anos e anos atrás de um computador a fingir que é feliz, está a fingir. Nós africanas fomos feitas para louvar a Deus e o nosso marido, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos e de nós. A beleza é que muita gente diz, não, a Jaqueline é bem bonita, sabe a verdade? Da concorrência com a outra. Quando eu levanto de manhã eu digo que ela venha, estou pronta. As pessoas levam para a brincadeira, mas o mundo é um mundo de competição. Todo mundo que está na rua é conquistado, o homem, a mulher, o cão, o gato. É nossa função sair de casa e estar lindas. E o lindo não é com coisas ricas, bom batom, bom perfume, bom cabelo, boa calça limpa. A mulher tem que ser limpa e cheirosa. A mulher tem que sair do salto e ir para a cozinha, fazer o jantar do marido. Não fiquem mulheres de micro-ondas. Como muitas que chegam a gente e treme só aquecem a comida do marido, esqueçam isso. O marido pode fazer, ajudar, concordo plenamente. Como fez aqui o discrimo e a nossa amiga. Cada um na sua casa tem a sua função, pois que ela faz muito mais na rua por eles. Se calhar que paga as contas, se calhar é que vai às compras. Cada um na sua casa tem o seu dever bem definido. Para terminar, obrigada pela atenção. E digo-lhes, uma mulher completa é a mulher que ora, louva a Deus. Vocês querem saber como se faz? Assista um filme, Quarto de Guerra e Prova de Amor. Vão entender exatamente o que eu estou a dizer. Muito obrigada. Obrigada.